São 11 horas e 56 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique informado e fique ligado com a gente, 3307-3951 e 3307-3952. Você que está aí esperando aquele quadro que fala de saúde, que dá informação e traz notícia para você que está aí do outro lado, fique ligado que é agora, viu? É o Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E olha só, gente, os casos de autismo têm aumentado no mundo inteiro e terapias para ajudar as crianças autistas têm sido fundamentais para o desenvolvimento delas, tanto intelectual quanto psicológico. Aqui na capital, mães se juntam para buscar informações e melhorar a qualidade de vida dos seus filhos. Vamos ver aqui na tela? Parece brincadeira. Mas enquanto o Samuel brinca, também desenvolve habilidades importantes. Ele é autista e a cada novo passo na terapia, ganha mais qualidade de vida. Ele tem essa dificuldade de entender as cores, né? O amarelo no vermelho, o verde no azul. Então eu gosto de misturar essas cores com ele para que a gente possa estar quebrando essa rigidez comportamental. Aí ele vai ficar mais flexível para que eu possa estar introduzindo outras atividades e essa aceitação possa ser bem mais resistente. O Samuel também gosta de música. Aliás, os instrumentos musicais deixam o menino de 4 anos em uma felicidade só. O pai acompanha o crescimento de perto e colabora com uma das mais eficientes terapias, o amor. Ele veio numa época que o meu pai, infelizmente, foi embora. Isso foi em 2010. E no mesmo ano que o meu pai foi embora, ele veio. Então uma tristeza chegou, mas uma alegria veio. E hoje eu não sou nada assim. Ele é a minha vida. Meu filho é a minha vida. O impacto positivo tem porque beneficia seus pais, como eu disse, a parte cognitiva e a socialização com a criança, onde ela estiver, numa festa, por exemplo, para que ela possa se organizar mentalmente. O trabalho dedicado às crianças com autismo é realizado nesta associação. Mãos Unidas pelo Autismo é uma iniciativa da Socorro. Mãe de autista, ela enfrentou as poucas informações com dedicação. Junto com outros pais, decidiu abrir o espaço que hoje reúne voluntários por uma melhor qualidade de vida dessas crianças. O que a gente tem hoje é só o que a gente pode comportar. Mas se tivesse voluntários, daria para abrir mais algumas vagas. Assim mesmo com espaço pequeno. Foi aqui que a Luciana observou a mudança na vida da filha. Uma mudança e tanto que deixa a mãe orgulhosa. Uma criança que era séria, não brincava. E hoje ela brinca com outras crianças e interage, que é o mais importante. E isso me deixa muito feliz. Sorriso anima mesmo. Muito. O dela e o meu. A Luana é uma graça. Muito ativa, ela dança, pula, corre e se esconde em meio a exercícios que aos poucos transformam limitações em potencial. Pelo menos 20 milhões de brasileiros têm autismo. No Amazonas são 20 mil e vêm aumentando. De forma geral, o autismo afeta o comportamento, dificulta a socialização e a comunicação. Pode ser leve, moderado ou forte. E precisa de acompanhamento profissional. Como aqui, na mini Vila Olímpica do Coroado, onde o Edson aproveita toda a energia sob os olhos atentos da mãe. Uma criança autista pode ser normal também. O chato é porque tem muita gente que ainda é um pouco egoísta, mesquinho, né? Que não entende como é que é uma criança autista. Acho que é birra, acho que é malcriação. Aos 9 anos, ele se comunica bem e se arrisca até na entrevista. Fica tendo uma microagem de pular. Não, porque senão eu vou quebrar. Ele é uma das 100 crianças que participam de uma colônia de férias exemplar. O projeto da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura de Manaus tinha a ideia de atender 50 crianças com algum tipo de deficiência. Mas o número surpreendeu. Ficamos muito preocupados, conseguimos dar conta e a felicidade de tudo. Porque assim, realmente, dá um grande sucesso, não só pela quantidade, mas pela qualidade do nosso serviço, que está sendo aprovado por todos. 8 de cada 10 crianças aqui têm autismo. E entre tantas atividades, elas se desenvolvem, pulam, brincam, superam limites e são felizes. A família é a essência de tudo. A família é a essência. A família funcionou, crianças ótimas vão ter em casa sempre. Que show, que lindo. E a gente precisa entender o que é e como lidar com essas crianças. Às vezes, elas sabem muito mais do que a gente, são muito mais inteligentes do que nós. E nós, justamente pela ignorância, não conseguimos entender isso. Afinal, são elas que têm muita coisa para ensinar para a gente. Às vezes, a gente não sabe de nada. Quem sabe são elas. E aí, a gente, por causa da ignorância, por causa dos olhos fechados, do preconceito e da falta de interesse em aprender a lidar com elas, acaba não acompanhando todo esse desenvolvimento e todo esse ensinamento que essas crianças maravilhosas têm para ensinar. Principalmente, pais, busquem informações, acompanhem cada etapa da criança, dos seus filhos, nesse crescimento e nesse desenvolvimento. Ao menor sinal, está desconfiando, não está sabendo o que vai acontecer, fica ligado aí e já vai procurar logo ajuda para fazer inicial, mais rápido possível, as terapias cognitivas para essas crianças que são crianças maravilhosas. São 12 horas e 3 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, esse foi o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E nesse horário de 12h30, uma ótima tarde para você, você que está fazendo o almoço, está preparando a comida, deixa um pouquinho para mim, hein? Quem sabe um dia desse a gente não aparece por aí. Olha só, o pessoal que está mandando contato conosco, principalmente pelo WhatsApp, pelo 991537959, todos estão ligando para saber quais são os cursos lá da UNAT, o que é que tem para oferecer, como é que você faz para se informar. A gente vai te dar um telefone agora, é o 984077345, 984077345. Olha, filhão, filhona, mãe está em casa meio mochuruca, meio triste, meio assim, meio assado, deixa ela ficar desse jeito não, pai também, viu? Corre lá, porque o que não falta é curso para os pais aí, para os avós, para todo mundo ficar muito bem inteirado aí e saber que a vida tem assim uma expectativa enorme. Hoje em dia a expectativa de vida pulou para 76, 78, brincando e não tem mais velhinho andando de bengala, não é velhinho esportista, idoso que está praticando esporte, está ativo e resolvendo muito o problema da casa. Então fica esperto, vai lá fazer os cursos, se informar e aprender, porque não tem hora para aprender não. 984077345. 12h04, vamos mudar de assunto? Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quer saber aí o que é que está acontecendo com o João Pinto, carioca? Pois é, ele não é mais nosso problema, ele é problema lá do Paraná, porque ele foi transferido na madrugada de hoje, João Branco, foi transferido na madrugada de hoje para uma penitenciária de segurança máxima. Ele estava encarcerado na sede da Superintendência da Polícia Federal, no Dom Pedro, zona centro-oeste, desde a última sexta-feira. E foi transferido para o presídio de Catanduvas, presídio federal, que fica no Paraná. Ele é considerado um dos líderes da facção criminosa FDN e ele era um dos criminosos mais procurados, tanto no estado do Amazonas, quanto na Interpol, em 188 países. Olha só, a Polícia Internacional buscava o João Branco, que era procurado em 188 países. Ele era foragido há dois anos e ele estava até acusado de mandar matar o delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso. O Oscar Cardoso teve um envolvimento com a mulher, parece que o Oscar Cardoso se envolveu, segundo algumas pessoas dessa facção criminosa, o Oscar Cardoso parece que estuprou a mulher do João Branco e, por causa disso, ele teria sido morto com mais de 20 tiros. O fato é que o João Branco teve que depor ontem pela manhã e teve que fazer, a Polícia Federal teve que pegar o depoimento rapidamente com relação a todos esses crimes que ele cometeu. Teve que fazer depoimento, prestar depoimento no processo de homicídio do Oscar Cardoso, depoimento nos processos de tráfico de drogas, de tráfico internacional de drogas para poder enviá-lo para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. E aí, por causa disso, em depoimento, ele negou que tivesse mandado matar o Oscar Cardoso, viu? É importante que se diga aqui, é importante trazer essa informação. Ele disse que não mandou matar o delegado. A polícia segue as investigações para certificar exatamente se foi ele ou se não, se já existe aí um outro suspeito do homicídio desse delegado, Oscar Cardoso. O fato é que João Branco não está na cidade e nem poderia ficar, não que nós não tivéssemos aí condições de mantê-lo encarcerado, não. A situação é que ele não pode ter contato com nenhum preso e, principalmente, não se pode cogitar a possibilidade de ele manter contato com a área externa ali da Penitenciária e, com isso, continuar sendo o líder da facção criminosa, dessa facção criminosa que destrói as famílias e destrói as vidas de muitas pessoas. Doze horas e sete minutinhos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O que vem agora, diretor? Vamos trazer o homicídio? Vamos trazer? Não, o que a gente vai trazer agora? A gente vai trazer informações aqui do meio ambiente. Vamos trazer informações? É de Tefé essa notícia? É? De Presidente Figueiredo. Olha só o que a gente vai trazer para você. Presidente Figueiredo tem duas notícias boas, viu? Tem uma notícia boa para trazer, uma notícia boa. A outra foi policiamento ambiental que acabou fazendo apreensão aqui. Notícia boa de Presidente Figueiredo, até que a corredeira do Urubuí está legal. A gente vai trazer ainda hoje uma reportagem sobre isso. Mas uma outra notícia que o Jackson Salvaterra está trazendo para a gente é que no interior do município de Presidente Figueiredo, no interior do estado, a polícia ambiental encontrou um cativeiro de jabutis em uma área de preservação ambiental. O que é crime? É crime ambiental. Um homem foi preso. A gente vai ver agora. Coloca na tela. Os oito jabutis estavam no fundo desta casa. Fiscais de meio ambiente de Presidente Figueiredo chegaram até o local após denúncia anônima de moradores que os animais estavam sendo criados num curral que fica numa área de proteção ambiental invadida pelo suposto criador. A fiscalização da SEMA de Presidente Figueiredo sempre tem um trabalho de rotina dentro da área do parque municipal. E hoje, pela parte da manhã, os agentes que fazem a fiscalização de resíduos sólidos foram avisados através de denúncia telefônica, dizendo que tinha um curral dentro da área do parque. Mas já que está localizado dentro da área do parque municipal, a multa já vai ser em dobro. Os oito jabutis foram levados para a Secretaria de Meio Ambiente do município e logo em seguida, soltos de volta à floresta na BR-174. O homem que mantinha os animais em cativeiro foi autuado por invadir a área de preservação e pagar a multa de mil reais por cada animal. A gente é destruidor, viu, meu povo? Quando eu digo pra vocês aí que a gente é destruidor, essa apreensão aí aconteceu porque o ser humano, ele não sabe viver no meio ambiente, não sabe viver aí junto com a fauna e com a flora, não. A gente quer destruir tudo. Aí o cabra pega um monte de jabutizinho, coitado, que não tem nada a ver com os problemas dele, nem se ele quer ganhar dinheiro ou se não escolheu bem na vida e fica com o jabuti tudo escondido numa casa. Ah, fala sério. Crime ambiental. Crime ambiental. A pessoa que comete crime ambiental não deixa de ser criminosa. Só vou dizer isso. Porque se é crime ambiental, prevê inclusive ali pra pagamento de multa, detenção e tudo. Vamos ficar esperto aí. São 12 horas e 9 minutinhos, a gente continua trazendo informações, dessa vez da polícia militar. A polícia apreendeu uma grande quantidade de munição, quantidade de munição usada em armamento pesado. A apreensão aconteceu no Nova Esperança, Zona Oeste. Quem traz as informações pra gente na tela é o Danilo Alves. Fala, Danilo. Pois é, foi por volta de 11 horas da noite de ontem que policiais da ROCAM encontraram dentro de um apartamento no bairro Nova Esperança mais de 200 munições de diferentes calibres. E isso acontece por conta de uma denúncia anônima que foi feita na noite de ontem. Foi então que os policiais chegaram até um apartamento na rua 13 do bairro e não encontraram ninguém. Porém, duas caixas com essas munições foram apreendidas. Entre material está uma arma de fogo calibre .38, 85 munições de fuzil calibre .556, que é usado pelo Exército Brasileiro, 90 munições de fuzil .762, duas munições de calibre .45, uma munição de calibre .40 e um cartucho de calibre .12, além de duas munições de calibre 9mm e 19 munições de calibre .50. Além disso, um documento de identificação foi encontrado no local em nome de Cleuson Silva de Castro. A polícia ainda investiga a origem da documentação e também das munições. A equipe da ROCAM tinha recebido a informação que um certo nacional que residia lá na Nova Esperança estava alugando armas. E ao se deslocar o local, por volta de 11 horas de ontem, chegaram à residência e, quando foram entrar na residência, ouviram barulhos de uma possível fuga e, no interior da residência, encontraram o material que foi apreendido. E aí, meu irmão, para que eles queriam tudo isso aí, Ivan? Fala sério! Pense na bandidagem que ia ser! Isso aqui não é fogo de artifício não, caboclo! Isso aqui é arma pesada, de destruição em massa! Eu vou te falar uma coisa, viu? Olha só o que é isso aqui, fuzível! Fuzil! Arma de fuzil! Arma pesada, armamento pesado! Isso é para o que serve? Não é para outra coisa não, minha gente! É para tráfico de drogas! Isso aqui é o que alimenta o tráfico de drogas! É armamento para fazer as execuções, para fazer furto, armamento para garantir território, é para isso que serve! Mas esse armamento aqui não vai para a rua, não! Já está na posse da polícia e agora a polícia vai identificar quem eram os proprietários desse armamento aqui! Porque pense no armamento perigoso! Perigoso! Mas a polícia já aprendeu tudo e vai investigar agora quem era o dono desses armamentos aqui, dessas armas, dessas munições de arma pesada! Uma pena que não encontrou arma nenhuma, né? Uma pena, só achou o armamento! Mas não tem problema, porque arma sem munição só serve para atacar na cabeça da pessoa! Vamos lá, você que está aí do outro lado! Eu estou falando, a arma sem a munição só serve para atacar na cabeça da pessoa, porque não vai ter utilidade, a não ser agredir os outros com coronhado ou coisa parecida! 12 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade! Sabe para que serve essas munições aqui? Para matar as pessoas! Não é para outra coisa não, viu, minha gente? Para matar, para assustar, o que quer que seja! Munição que matou o Anderson! Sebastião Pereira da Cunha acabou matando o Anderson Dias de Larim e ele é investigado aí por homicídio desde o dia 30 de janeiro deste ano! O crime aconteceu no bairro ali da zona leste da cidade, você que está acontecendo na zona centro-oeste, na Redenção, zona centro-oeste da cidade! E o Fred Rocha, mais cedo, foi lá conferir a apresentação do principal suspeito pela morte do Anderson, que é o Sebastião! O Anderson tinha 24 anos e foi morto pelo Sebastião, que foi apresentado hoje! E por causa de quê? Por causa de quê? E o tráfico de drogas, acompanha aqui na tela! Sebastião Pereira da Cunha, de 32 anos, foi preso na última quinta-feira pelos policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia por porte ilegal de arma de fogo. Quando foi levado para a delegacia, os policiais puxaram a ficha de Sebastião e conseguiram ver que ele também era o principal suspeito de ter assassinado Anderson Dias Vilarinho, de 24 anos. O crime aconteceu no dia 30 de janeiro deste ano, na Redenção, na zona centro-oeste aqui da capital. De acordo com as investigações e também com o próprio relato do acusado, ele disse que assassinou o Anderson porque dias antes a vítima tinha desferido um golpe de faca nas costas dele. Portanto, depois ele acabou indo ao local para se migar desse crime. Ele, no ano de 2015, no final do ano, ele tomou uma facada da vítima, uma facada da vítima e, desde lá, ficou obcecado em tirar a vida dela, em vingar a morte. Tanto que ele relata que, por diversas vezes, foi até o local de residência da vítima atrás dela, já de posse de uma arma de fogo para tentar matá-la, não havia encontrado. E, quando encontrou, efetivamente, seifou a vida da vítima. Alega o Sebastião também de que a vítima era um ladrão, usava drogas. A gente também está checando essas informações. O fato é que o Sebastião é uma pessoa de periculosidade considerada alta, na medida em que tem quatro passagens por roubo. Estava cumprindo pena no sistema penal e evadiu do sistema penal. O Sebastião já tinha quatro passagens pela polícia por roubo. Dessa vez, ele vai ser indiciado por homicídio qualificado e, daqui a pouco, será levado para a carinha pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Agora, olha só a situação, minha gente. Brabo, né? Levou uma facada nas costas, como ele já é bandido, infelizmente, quatro passagens na polícia. Quatro passagens por roubo. O que é que ele disse? Não vou deixar barato, não, que aqui quem manda sou eu, brabo aqui sou eu, vou lá e vou matar o cara. Agora, em vez dele ficar cumprindo pena por roubo, né, por assalto, agora ele também vai cumprir pena por homicídio. Aí eu te pergunto, veja o desafio que a pessoa tem na vida. O desafio de quem vive na criminalidade é se posicionar nessa sociedade suja, que é a sociedade deles ali, nessa sociedade estragada, nesse meio, nesse círculo estragado deles, se posicionar como corajoso. É isso que acontece, não foi por outro motivo, não, que ele matou. Ele matou porque ele queria se colocar como corajoso. Eu sou perigoso, eu sou brabo, não se mete comigo, não. Sabe o que que é isso? Titica de galinha na cabeça. Vou te falar uma coisa, sabe? O cara, em vez de se desafiar com coisas positivas, se desafiar estudando, se desafiar, eu vou te provar que eu sou é bom, eu vou passar e não vou estibular. Eu vou te provar que eu sou é bom, eu vou terminar meu curso, eu vou te provar que eu sou é bom, eu vou ser um bom funcionário. Não, eu vou te provar que eu sou brabo, eu vou te matar. Eu vou te provar que eu sou corajoso, eu não vou deixar barato essa facada nas costas. Eu vou te provar que quem manda aqui sou eu, eu vou atirar em todo mundo aqui para poder marcar meu território. Ah, fala sério. Eu quero ver a tua coragem é para ser decente. Eu quero ver a coragem para ser direito. Eu quero ver cadê a coragem para prestar na vida. Não presta, não presta. Foi preso de novo. Aí a gente fica com a família lá na porta da cadeia pública, né? Ah, meu filho está aí dentro, está tendo rebelião. Ah, meu marido está aí dentro, está tendo rebelião. Meu irmão está aí dentro, está tendo rebelião. Eu, se fosse Deus do livro, Deus do livro, Deus do livro da família, não ia visitar. Porque ele não está lá dentro porque ele está doente. Ele está lá dentro porque ele fez escolhas ruins. Ele podia ter feito outras coisas. Mãe e pai, sei que não deixa de ser, quem sou eu para dizer alguma coisa, não sou ninguém, não sou nada. Mas ir lá para a porta da delegacia, para a porta penitenciária, chorar pelo filho que escolheu fazer besteira, deixa ele pagar o que ele deve. Se sair de lá e sair direito, aí volta a ter a vida organizada com a família e gozando da vivência e da convivência do pai e da mãe. Caso contrário, deixa ele lá dentro. Deixa lá dentro, né? Deixa lá dentro. Porque não dá para você ficar dando atenção para a pessoa que quer só fazer criminalidade, acabar com a vida dos outros, tirar a vida das famílias. 12 horas e 17 minutos. Vou parar o que eu estou fazendo para falar com você que está no telefone do programa da Comunidade. 12h18. Vou lá para o Armando Mendes. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, com quem eu falo? Com o Janderson. Tudo bom, Janderson? Meu amor, tudo. Pode falar que eu estou te ouvindo, Janderson. Meu amor, eu queria fazer uma denúncia aqui da escola que até agora ainda não começou as aulas das crianças. Não começaram as aulas ainda até agora, foi, Janderson? É a escola municipal ou estadual? Qual é a escola? É municipal. Qual é o nome da escola? Porreto Antônio Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias. Está em reforma a escola? Não, a escola está normalmente. Quando a gente chega lá, a reportagem diz que é por causa que fica dando queda de energia. Mas já faz desde o dia 11 e fica com essa queda de energia e ela manda a gente voltar e nunca tem uma resposta concreta para nós. Entendi, Janderson. Janderson fala com a gente lá do Armando Mendes reclamando que uma escola municipal, Gonçalves Dias, ainda não começou o ano letivo. O pessoal que está dentro da escola está dizendo que está tendo queda de energia e por isso que não começaram as aulas ainda. Produção, anota o telefone. Janderson, não desliga o telefone. Fala com a nossa produção que a produção vai entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para poder saber qual é a previsão de início do ano letivo dessa escola municipal que fica no Armando Mendes. Tem que manter contato, porque é a escola que salva pessoas como essas aqui que eu estava dizendo para você e conversando com você. É a escola que salva o Sebastião. É a escola que salva uma série de outras pessoas aí que mesmo tendo pais desgovernados, tem condições de sair desse limo, desse lodo que a pessoa nasceu. Infelizmente, há situações como essa. Há situações em que a criança nasce numa sugerada total, como muitas vezes a gente acompanhando apreensões de drogas e de tráfico de drogas. Pai e mãe traficante com droga no meio da sala e a criança brincando ali na esquina. É uma sugerada, né? É uma imundice. Mas tem condições de se tirar a criança. É só fazer a denúncia. 12 horas e 20 minutos. O diretor está me trazendo agora uma informação importante. Ontem nós recebemos uma denúncia das ruas K e L do Núcleo 16, se eu não me engano, da Cidade Nova. Atenção você aí das ruas K e L da Cidade Nova. Preste atenção que eu disse ontem que a gente ia tentar responder a reclamação do telespectador até o final do programa, mas a gente ainda não tinha obtido uma resposta da Manaus Ambiental. Manaus Ambiental disse o quê, diretor? Fala aí comigo de novo, que vai mandar um técnico lá, não é isso? Para poder ver o que está acontecendo e a água vai ser restabelecida o mais rápido possível. Disse alguma coisa, diretor? Diretor, disse aí quando é que vai ser restabelecida essa água? Vou mandar hoje um técnico. Vou mandar um técnico hoje para saber o que é que está acontecendo e por que não tem água nas ruas K e L do Núcleo 16. Mas pelo menos eles já estão sabendo e já vão tomar providências para devolver a água. Se não voltar a água para aí, atenção moradores da rua K e L. Eu falei com um morador ontem, não me lembro muito bem o nome. Lembra o nome aí, por favor, diretor? Alguém lembra o nome? De quem foi que ligou ontem? Pois é, eu acho que é Carlos, né? Eu acho que foi o Carlos que ligou. Se você que mora nas ruas K e L ainda não tem água na sua residência, liga de novo. A gente está aqui para reclamar. A gente é igual carne de pescoço, viu? É carne dura, vai lá e vai reclamar com o Palmanosa Ambiental. 12 horas e 21 minutos. O que é que vem pela frente, diretor? Me diz aí. Vamos para Parintins? Vamos para Parintins. A gente vai trazer informações agora do Tadeu de Souza, que vai falar sobre um desvio na Câmara Municipal lá da ilha. No período do recesso, foram gastos mais de 1.200 litros de gasolina. Como é isso? Me conta, Tadeu, como é que é isso? Me conta aí, Tadeu. Amigos do programa da comunidade, alô, palintinenses radicados da capital do Estado. Nosso destaque aqui da ilha Tupinamarana hoje não é policial. O nosso destaque é político. Vem direto da Câmara Municipal. Nove vereadores estão questionando atos da presidência da casa. Na tela do Agora. Nove vereadores de Parintins reuniram na semana passada e fizeram sérios questionamentos à gestão do presidente da Câmara Municipal, Everaldo Batista, do PROIS. O mais grave é o consumo de uma cota de 1.200 litros de gasolina em janeiro passado, quando a Câmara Municipal estava em recesso. As outras demandas são mais no âmbito funcional da casa, como, por exemplo, críticas ao excessivo poder de mando de um assessor que estaria, com o apoio da própria presidência, exorbitando de suas funções. O presidente da Câmara Municipal, vereador Everaldo Batista, negou que haja qualquer irregularidade em sua gestão à frente do Legislativo Municipal. Bássia, mas os assuntos da Câmara não se esgotam. Hoje a sessão promete. O vereador Nelson Campos, do PRTB, disse na sessão de ontem que hoje apresenta um pedido de uma CPI na saúde para investigar supostas irregularidades na pasta da saúde depois que o Conselho Municipal de Saúde reprovou as contas da Secretaria de Saúde relativas ao ano de 2014. Por outro lado, há também uma informação de que possa haver uma outra CPI, esta relacionada à saúde, mas na gestão do ex-prefeito Frank Bigaci, atual deputado estadual pelo PSDB. E a gente vai acompanhar tudo e amanhã vai estar aqui no programa da comunidade. No estúdio da TV em Tempo, em Paritins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Olha só, gente, aí a gente traz informações que realmente precisam ser investigadas e a gente está acompanhando aqui. O Tadeu de Souza também está lá no pé, no calcanhar, igual cachorro bravo. E aí ele vai trazer as informações para a gente e a gente já continua acompanhando essa investigação porque 1.200 litros de gasolina em recesso está meio complicado. 12h23, deixa eu fazer uma correção aqui. 12h24 agora, mudou o relógio. Vamos lá, diretor, me ajuda aí. Ontem a gente recebeu duas reclamações da Manaus Ambiental por falta de água. Reclamação contra a Manaus Ambiental por falta de água. Uma reclamação do Armando Mendes nas ruas K e L e uma outra reclamação da Cidade Nova do Núcleo 16, rua 156. A Manaus Ambiental respondeu para a gente que vai mandar 158, é isso, diretor? Rua 158 do Núcleo 16 da Cidade Nova. A resposta que a Manaus Ambiental mandou para a gente foi uma resposta que vai verificar a falta de água no Armando Mendes nas ruas K e L e na Cidade Nova também. Então são duas reclamações, eu confundi aí um pouco as ruas dos bairros, mas estou corrigindo agora. Armando Mendes, ruas K e L, Manaus Ambiental vai aí saber o que está acontecendo. Cidade Nova, Núcleo 16, rua 158, Manaus Ambiental vai aí também. E se por um acaso não forem, não resolveram o problema, liga para a gente que aí a Ingrid anota direitinho e a gente reclama de novo. Até resolver. 12h25, vamos trazer informações agora de Maraã. No domingo, no meio da tarde, no meio para o final da tarde, o prefeito de Maraã, o Celso Lopes, acabou sendo assassinado com um tiro nas costas. Muitas especulações foram levantadas aí sobre as causas e o motivo da morte, do homicídio, né, do prefeito Celso Lopes. Algumas pessoas argumentaram que foi briga política, desavença política. Já existe uma outra linha de investigação, que ele teve um certo desentendimento com um vendedor de madeira, ele tinha uma dívida com esse vendedor de madeira, e aí por ele ter maltratado essa pessoa, o filho dele foi quem fez a tocaia e acabou matando o prefeito Celso Lopes. O fato é que a polícia trabalha com essas duas investigações e no levantamento aí das reclamações do prefeito de Maraã, Celso Lopes, verificou que em 2015 ele fez dois boletins de ocorrência reclamando desentendimento político na 60ª delegacia, que é a delegacia que cuida ali do distrito de Maraã. Então, atenção aí, a polícia está investigando, nós estamos atualizando informações, trabalha com dois meios de investigação. Primeiro, duas linhas de investigação, os motivos da morte dele, briga política ou desentendimento pessoal por causa de uma dívida com um madeireiro e o filho dele não gostou e acabou ali tirando a vida do prefeito de lá de Maraã. Todo mundo foi ouvido, todo mundo está sendo ouvido, ninguém foi preso, houve ainda informações de que supostamente o filho desse madeireiro aí tinha se entregado para a polícia, não houve isso, não aconteceu isso. Ninguém foi preso ainda por causa da morte do prefeito de Maraã. Muitas pessoas estão sendo envolvidas, a polícia segue com as investigações, mas ainda não se chegou a um acusado, a um suspeito. Investigadores da polícia de homicídios estão em Maraã, também acompanhando as investigações da delegacia de lá de Maraã, ajudando nas investigações, mas ainda não se tem suspeitos da morte do prefeito de Maraã, que foi assassinado com um tiro nas costas. São 12 horas e 27 minutos, volta para cá então. São 12 horas e 27 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente está de volta, não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri